Ei! Aleluia! Aplauda ao Senhor! Toda honra e toda glória seja dada para Jesus, amém? Aleluia! E nosso Senhor vem vencendo essa canção, aqueles mais jovens vão gostar, amém? Aleluia! Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! E a refúgio, a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Brevos reinos desse mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo o bem Jesus! Glória, glória, aleluia! Fanta igreja! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! Vamos clare! O clare que chama os crentes A batalha já suou Crente acende do seu povo Multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu fulgão potente ou Vencendo o bem Jesus! Glória, glória, aleluia! Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! Só as vozes, vamos lá! Glória, glória, aleluia! Um grande coração pronto! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! Mais uma vez! Já refugia a glória! Já refugia a glória eterna De Jesus, o rei dos reis Brevos reinos desse mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas demonstram cada vez Vencendo o bem Jesus! Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! O clare, glória, glória, aleluia! O clare, glória, glória, aleluia! A batalha já suou Gente a frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Seu fulgão patenteou Vencendo o bem Jesus! O grande coral dizendo! Glória, 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 aleluia! Toda a honra, toda a glória Para Ti, Senhor! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo o bem Jesus! Glória, 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 glória da tarde e a noite também Ele é santo Ele é um Deus de promessas Te agradecemos Te agradecemos ao Pai Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de Deus Deus aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Para mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Minha esperança Minha esperança Está nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de Deus Deus de aliança Deus de promessas Aleluia Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis Para ouvir Meu clamor Posso até chorar Mas alegria Vem De manhã És Deus de perto És Deus de perto És Deus de perto E não de longe E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus que não é homem Para mentir Deus que não é homem Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Aleluia Aleluia Aplausos Aplauda o Senhor O nosso Deus é fiel Amém Aleluia Aleluia Posso até passar pelo deserto Mas ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos Posso até Posso até passar pelo deserto Mas ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos O Caleb O Caleb eu vou confiar O teu filho eu vou conquistar As tuas promessas Derrama sobre mim a tua opção Derrama sobre mim o teu querer Faz de mim, faz de novo Pra te adorar Compre mim os meus sonhos Senhor Meu Deus Posso até Posso até passar pelo deserto Mas ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos Posso até passar pelo deserto Mas ali não é o lugar de enterrar os meus sonhos O Caleb 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 Eu vou confiar O teu filho eu vou conquistar As tuas promessas Derrama sobre mim Derrama sobre mim a tua opção Derrama sobre mim o teu querer Derrama sobre mim o teu querer Por que tu és fiel Porque tu és fiel Fiel a mim Porque tu és fiel Fiel a교 Porque tu és fiel, fiel a mim 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 Aleluia, Senhor, Tu és fiel Tu és maravilhoso Tu és grande, Tu és tremendo Deus, nós não queremos nos cansar nunca De dizer que Tu és fiel Tu és maravilhoso Tua misericórdia é dura para sempre Deus, nós queremos te louvar no Teu nome Porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso Tu és grande, ó Pai Nós te damos graça, ó Pai, por nós estarmos na Tua casa Com o propósito de louvar, vem dizer o Teu santo nome Reconhecer a Tua majestade Reconhecer o Teu poder, a Tua autoridade Reconhecer, ó Deus, que Tu és o nosso Deus É o único que podemos confiar É a nossa única esperança nessa terra Deus, nós te louvamos, ó Pai E nós te agradecemos, ó Deus E nós queremos aplaudir a Ti nessa noite Porque Tu és fiel Tu és maravilhoso Obrigado, Senhor Aleluia Podem sentar, irmãos A cantora Ana Paula estará louvando a Deus Logo após a irmã Ana Paula A irmã Tina também estará louvando a Deus Irmãos, uma coisa na sexta-feira me chamou a atenção Nós tivemos um carregamento de mais ou menos 400 televisão Que ia para os apartamentos que nós estamos terminando E uma coisa que me chamou a atenção Nas caixas, ou nas caixas grandes Estava escrito assim Deuteronômio 8, 17 e 18 Deuteronômio 8, 17 e 18 Eu fiquei curioso Procurei Bíblia lá no trabalho Não tinha, ninguém tinha Fui procurar em casa Estava dizendo assim Não digas que foi o teu braço que conquistou o que você tem Mas diga que é Deus É Deus a que dá força Para você obter Deuteronômio Todo mundo que via aquelas caixas Ficava curioso E realmente Nunca diga que foi teus braços Porque quem te dá força é Deus Amém Glorificado seja o nome do Senhor A paz do Senhor, igreja Eu estou um pouquinho rouca E eu vou pedir a ajuda da igreja nessa noite Para estar louvando comigo Há um hino muito conhecido No nosso primeiro CD E eu gostaria de convidar a igreja Que ficassem de pé Para louvarmos a Deus nessa noite Porque o nosso Deus é Deus que resolve É Deus poderoso O Deus de Elias O Deus de Abraão, Isaac e Jacó É o Deus que nós servimos Ele é o mesmo, aleluia Glória Glória a Jesus Aleluia Solta aí o playback, querido Aleluia Aleluia, Jesus A autoridade está nas mãos E é de quem? Do Todo Poderoso Vai declarando O que ele é? Abre porta onde não tem Se ele fecha a porta não tem pra ninguém Faz o inexistente existir Vamos lá igreja assim ó O vento para O mar se aquieta Tem que obedecer Aleluia Ao ouvir o som A terra se cala quando ele fala Quando ele ordena o morto se levanta E o surdo faz ouvir E ele vai na frente Ele vai na frente Resolvendo tudo Ele vai na frente Aleluia Quebrando muralhas Derrubando muros Eu declaro porque eu creio Operando ele Quem impedirá Com vocês Mesmo sem lutar O impossível Ele faz Ele faz Um vaso quebrado Ele faz de novo Um vaso quebrado Ele faz de novo Ele é Deus tremendo É Deus poderoso E faz o que? Usa um menino Pra matar gigante A vitória é nossa Isso ele garante Ele é Deus de fogo Ele é demais Não dá pra comparar É grande o seu poder O mundo fala O coxo anda Até o cego ver Se precisa de ajuda Chama que ele vem Ele manda logo um anjo Pra te socorrer Onde Jesus chega Onde Jesus chega Ele importa todo o mundo O que acontece Oh glória O inimigo avança Jesus levanta a mão E bota ele pra correr Não te assustes Não te assombres Porque Deus é contigo Ele é comigo Oh Deus fiel Ele vai na frente Ele vai na frente Resolvendo tudo Ele vai na frente Quebrando murales Derrubando muros Derrubando muros Isso novo é o Senhor Operando ele Ganha todas as lutas O impossível Ó Deus Ó Deus ouve o teu povo Senhor que está crendo Senhor Um vaso quebrado Ele faz de novo Um vaso quebrado Ele faz de novo Ele é Deus tremendo Poderoso Poderoso Usa um menino Usa um menino Pra matar gigante A vitória é nossa Isso ele garante Ele é Deus de fogo Ele é demais Não dá pra comparar É grande o seu poder Se precisa de ajuda Creia nesta noite Ele está resolvendo Ele está te entregando A vitória é na tua mão E se por um momento O inimigo avança Jesus levanta a mão E bota ele pra correr É grande o seu poder Esse Deus é grande Se precisa de ajuda Chama que ele vem Ele manda logo um anjo Pra se socorrer Onde Jesus chega Onde Jesus chega Quando ele toca Algo acontece E se por um momento O inimigo avança Jesus levanta a mão E bota ele pra correr Pra correr Pra correr E a vitória é nossa A vitória é nossa Aleluia Aleluia Cumprimento a irmã da igreja Com a paz do Senhor Aleluia Eu ensaiei um hino, irmãos Mas eu vou louvar o Senhor Contra o hino Aleluia Quantas vezes o inimigo Quiste intimidar essa semana Quantas vezes o inimigo Falou que você não era nada Que você não ia conseguir Quantas vezes o inimigo fez isso Mas ele é mentiroso Porque o nosso Jesus Venceu ele lá no Calvário Aleluia Desceu até as profundezas O inferno Pegou a chave da morte E veio pra nos dar vida E vida em abundância Aleluia Por isso glorifique Porque você é vivo Aleluia E você serve a um Deus vivo Um Deus que tudo pode Aleluia E um Deus que está aqui Aleluia Um Deus que passeia no meio de nós E ele é grande Ele é poderoso E ele é santo Santo E não há outro como ele Toda honra Toda glória a ti Senhor Ah Senhor Tu és santo Tu és vencedor Tu és vencedor Levanta a tua cabeça Porque tu és vencedor Aleluia Aleluia Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde está o teu Deus Dentro de mim Minha alma se abatou Aleluia Mas tuas mãos Com tudo me escondeu Em tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera 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 em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Aleluia Muitos me perguntam Onde tu estás Dentro de mim Minha alma Minha alma se abateu Mas tuas mãos Senhor Com tudo me escondeu Em tua presença Oh Deus Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão Tua mão Tua mão Tua mão me sustentou Digo Digo a minha alma Espera Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão 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 Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei 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 Porque Tu és o meu Deus, Tu és santo Ah, Senhor, o que eu tiver que passar Por onde tiver que andar, Senhor Eu, eu Te louvarei, aleluia Aleluia Dumprimentar a igreja com a paz do Senhor, aleluia Não tem como nós não sentirmos a presença do Senhor É o Deus de milagre, o Deus das causas impossível Esse é o nosso Deus, aleluia Aleluia Eu estou aqui em nome de lideranças de casais em Vitória e o meu esposo Queria que todos os casais ficassem de pé nessa noite Que estão aqui presentes Aleluia Vocês são mais do que vencedores Em Cristo Jesus É uma família escolhida pelo Senhor Nós estaremos fazendo esse encontro de casais Em prol da família Estamos lutando por nossa família Esse é o tema que nós colocamos Nós estamos lutando não só pelo nosso esposo Pelo nosso casamento Pelo nossos filhos Pelo nossos irmãos também Então o tema que nós colocamos Escolhido juntamente com o pastor Wagner Lutando por nossa família Então nós estamos convidando você Para vir neste encontro 27, 28, 29 Vai encerrar no domingo, dia 30 Com o pastor Josias Aristides Então eu conheço o pastor Wagner Conheço muito bem Teve três dias pregando lá E esteve aqui na escola bíblica Então eu gostaria que vocês participassem Apoiasse o trabalho Lutando por sua família No sábado nós vamos ter o jantar Que vai ser no restaurante Jerusalém Que vai ser ali Mississauga Mas se você não pode ir lá Mas a quinta-feira está aberta Sexta-feira está aberta Nós não cobramos o curso O restaurante É porque é melhor nós instalarmos Porque deu muito trabalho Quando nós fizemos o jantar aqui Então lá está todo mundo E a diretoria pode trabalhar Aqui dentro E participar Então por isso que nós decidimos Ir para o restaurante Também é um lugar mais conchegante Então eu queria convidar vocês Para ter o jantar Luz de vela Vai ser um lugar romântico Vai ter música lá A palestra vai ser lá Então vocês vão estar livres E para informar vocês Nós temos uma equipe bem grande Que vai estar aqui no sábado Tomando conta dos seus filhos De graça, irmãos Essa equipe está levantando Para nos ajudar Nós temos assim Em torno de dez pessoas Que vai estar aqui Você não tem que preocupar São pessoas responsáveis Que vai estar aqui No departamento Com várias brincadeiras Então você dá o seu nome Lá na mesa Para eu saber a quantidade De criança que nós vamos ter Para nós fazer o lanche Fazer as coisas também Então registra lá Seus filhos Para que agora A criança De um ano e seis meses abaixo Pode ser levada Para o restaurante Porque Mamenta Então não dá Então você pode levar Para lá Para o restaurante Eu quero dizer Para vocês Que é família Invista em você mesmo O seu casamento É importante Os seus filhos São importantes Quinta-feira vai estar falando Sobre família E domingo também Invista em você mesma Porque esse trabalho Não é de graça Tem um custo para nós E nós estamos investindo Nas suas próprias vidas Pode vir pessoas de fora Pode trazer convidados Que são casados Sexta-feira É fechado Vai ser só Para casado Porque aí a palestra É fechada Mas sábado Você pode trazer Sua família Quinta-feira Você pode trazer Sua família E domingo também Vai ser seis Meio horário do culto Seis horas Você pode trazer convidado Quinta e domingo Eu gostaria de dizer Para vocês Nós amamos a família E vocês É importante para nós Nós estamos trabalhando Em restaurar a família Não só o casamento Então vocês Que estão aqui Nesta noite Invista Venha Você não pode ir no sábado Você não tem condição financeira Procura nós Lá na mesa Nós pagamos para você Nós queremos que vocês vêm Vocês não têm condição Eu pago para vocês Eu tiro do meu salário E pago para você ir Mas não venha dizer Que você não vai Eu estou fazendo isso De coração Eu faço isso Com amor Porque eu quero ver Seu casamento restaurado Então eu estou dispondo A pagar para aquele Que não tem condição financeira mesmo Que não fala assim Eu não tenho condição de ir Fala comigo lá na mesa Comigo a Joseli A Renata e o Walter Estaremos apoiando vocês E esse é o convite Eu gostaria que o pastor Dasse um reforço Nesse convite Desta noite Porque o pastor Conhece o pastor Josias Euristite Eu gostaria que ele nos apoiasse Falando um pouco Sobre esse trabalho Os casais podem se assentar Queridos Olha só Eu acho que Mais importante do que isso Não tem A sua família É a sua maior herança A Bíblia diz Que aquele que não cuida Dos seus É pior do que Os infiéis Aquele que não cuida Da sua casa É pior do que O ímpio Porque O meu maior investimento Eu 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 vou fazer isso Com um minutinho O meu maior investimento Eu antes de Dar o meu melhor Para a igreja Eu quero dar O meu melhor Primeiro para Deus E depois para a minha família Porque se eu der o meu melhor Para Deus E para a minha família A igreja Querido É só glória Quantos dizem amém? Irmão É só glória Eu vou dar o meu melhor Na igreja Quando eu dou o meu melhor Para Deus E quando eu dou o meu melhor Para A A minha família Eu 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 tive Eu tive Minha esposa Aniversariou E eu Sabe Eu quis dar o meu melhor Para ela Fiz uma surpresa Comprei um relógio Que ela queria Rapaz É rapaz O relógio do galo Vocês conhecem O relógio do galo Um tal de Michael Cor Não Cocô Nesse negócio De galo Então eu fui Escolhi E Sabe o que eu estou dizendo? Não tem Não, não Mas esse Esse é Esse é o original Eu que estou falando É É o original Sabe o que que é? Não tem nada mais bonito Do que o sorriso Da pessoa Que você ama Quanto custou Aí tu vai perguntar Pra mim Pastor Quanto custou Esse relógio Olha querido Custou uma fração Tão pequena Que o advogado Queria Se tivesse que ser Um divórcio Não custou nada Diante do divórcio Não custou nada Diante de uma De uma partilha Não custou nada Diante de briga Não custou nada Diante de separação Não custou nada E quanto vai custar Esse jantar Nada Diante De divórcio Sofrimento Nada Irmão Pra tua família Nada é caro Não Nada é caro Pra tua família Nada Todo teu Esforço Ainda não é o suficiente Eu acho que Deus Aquele negócio A Bíblia diz Que tudo que a gente Tentar fazer Pra Deus Ainda é trapo De muito disso Ainda não chegou lá E a família É a mesma coisa Querido Cuida da tua família Pastor Josias Aristiche Um homem abalizado Vai trazer Uma ministração Tremenda Uma vez eu fiquei Chateado Eu fiquei mesmo Confesso Alguém chegou E disse assim Esse jantar Não é caro não Ele disse Caro é divórcio Meu irmão Caro é separação De filhos Pai Caro é ver filhos De cinco em cinco Semana Quinze em quinze em dias Isso é que é caro A destruição Que faz no casamento A destruição As feridas Que fica Quando há separação Porque querido Eu volto a te dizer Eu não era pra falar Meu Deus do céu Deixa eu ficar calado Pai Mas olha aqui Quando você se casa É a união É a união Quando você se divorcia Não dá pra separar Vai ter que Cortar E vai Isso aqui querido Nunca mais Você bota Isso aqui de volta Então querido Cuida Da tua família Porque é a tua maior herança Você pode aplaudir Jesus Que ama a família Aleluia Evangelista Querido Invista na sua família Porque é a tua maior herança Olha Quando você Quando você estiver diante de Deus Tu não vai dar conta Você não vai dar conta Do carro que você comprou Você não vai dar conta de carro Você não vai dar conta de sapato Mas você vai dar conta Da tua família Aleluia Paz do Senhor Amados Nós gostaríamos De dar alguns avisos Alguém perdeu Este cartão Eu acredito Que ele é um cartão De De É Abre alguma coisa Esse cartão Não é de conta bancária Não Se você Que é o dono Deste cartão Nos dê o pastor Do cartão Tá bom Então nos procure Se você Perdeu Ou conhece Quem perdeu Este cartão Nos procure Terça-feira Queridos Nós temos Terça-feira Um grande estudo Bíblico A respeito Dos 13 erros De Caim Pastor Wagner Está ministrando Eu pude participar De uma aula E tem sido Uma bênção Se você Quer crescer Na graça Venha E no conhecimento Venha Terça-feira Às 7h30 Estudo bíblico Os 13 erros De Caim Na quinta-feira Nós temos O grande culto Da vitória Às 7h30 Sexta-feira Círculo de oração Às 7h30 Sábado Também Às 7h30 Nós temos Culto com os jovens E no dia 22 De setembro Nós temos O coquetel Realizado Pelo ministério Eliezer Amém Então Terça-feira Você tem Compromisso Às 7h30 Quinta-feira Grande culto Da vitória Sexta Círculo de oração Sábado Culto dos jovens E dia 22 O coquetel Realizado Pelo Eliezer Amém Deus abençoe Glória a Deus Aleluias Cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Chega comigo assim Deus é bom Deus é fiel E eu estou vencendo Aleluias A cada dia A cada luta A cada momento Jamais podemos esquecer Que o nosso Deus Ele peleja por nós Antes de eu Apresentar os visitantes Eu gostaria de deixar Uma palavra para você Que está nos visitando Pela primeira vez Deus Ele é um Deus de milagre Deus é um Deus galardoador Para aqueles Para aqueles Que o buscam E Só mais uma O salmista Ele disse assim Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Eu quero dizer Para você Nesta noite Que Deus O Espírito Santo De Deus Ele está feliz Ele está alegre Porque Você deu ouvido A voz dele Ao seu coração Antes Que A pessoa Convidasse você Para estar aqui Nesta noite E foi Me dado Esta Rica oportunidade De poder Estar apresentando Você Para esta casa A qual Te ama E sabe Que Deus Tem um propósito Na sua vida Amém? Neste momento Eu gostaria De estar apresentando O Bruno E A A A A A A Eza É isto? Ai, ai, ai A Eza É isto? Onde está? Oh Seja bem-vindo É um prazer Imenso Ter vocês Aqui E também Eles são convidados Da Luiane Luana Não é isso? Amém E é a primeira vez Que eles estão aqui Mais forte Aleluias Que o Senhor Possa Abençoá-los Rica e poderosamente Ó Temos também Com nós Outros Andrés Sim Andrés Onde está? Ó Está Já Amigo Muito gostoso Temos Com nós Eu quero Eu quero dizer Para você Que Eu quero dizer Para você Que Deus Tende um propósito Em sua vida E abro que você Não vai sair daqui Com a maneira Que a qual você Entrou cá Porque Deus O Espírito De Deus Irá Encer Pela sua vida Com poder E grácia E nesta noite E nesta noite Você terá Uma presença Do Espírito Santo Sobre sua vida Olha Onde o Deus Está A liberdade Aleluias Temos também José Fernando Não é isso? E Manuela Onde está? Abra espanhol também Brasileiros Portugueses Sejam bem-vindos Nós amamos vocês Estão vindo Pela primeira vez Temos também A Elisângela E Cláudia Isso? Onde está Elisângela? Aleluias Sejam bem-vindos Também Pela primeira vez E temos também Lucimar Onde está? Seja bem-vindo Você pode louvar O Senhor Pela vida deles Aleluias Glória a Jesus E é Nós temos também Retornando do Brasil A Raquelzinha Raquel Freitas Estávamos com saudade É bom Tê-la conosco Não posso deixar Também de falar De uma pessoa A qual Eu conheço Já de alguns anos Aqui Não é? E É uma honra Para mim Falar com ela Estar retornando Do meu país A irmã Madalena Você pode louvar Ao Senhor Pela vida dela? Aleluias Que Deus Continue abençoando Quer que eu abro Também Que eu falo Também Não Deixa eu ficar Só no meu brasileiro Mesmo É bom ter você Aqui Viu? Que Deus possa Continuar Abençoando Abençoando Todos os nossos Visitantes Todos os irmãos Que estiveram Em viagem Como as filhas Da irmã Madalena O nosso querido Diácono Irmão Ivan É uma satisfação Imensa É um prazer Ter vocês Conosco Amém? E neste momento Eu gostaria Que estendesse as faixas E eu gostaria De pedir Todos os visitantes Que vocês pudessem Dar uma olhada Para trás Veja que nós temos Algo para você ali Que você É especial Para Deus E para nós Também Aleluia Amém Você pode louvar Ao Senhor Pela vida deles Sejam bem-vindos Amém Aleluia Pois muito bem Você é especial Para Deus E para nós também Você é um campeão É Você é um vencedor Jesus te ama E nós também E Mais uma vez Eu quero dizer Para você Primeiro Coloque de pé Igreja Por gentileza A palavra de Deus Nos fala Que a quem honra Honra E nós temos A honra De recebê-los Pela primeira vez Aqui conosco E De pé Eu quero dizer Toda a igreja De pé Eu quero dizer Para você Que nos visita Que a tua visita É para nós Uma grande alegria Amém E Eu quero dizer Para você Juntamente Com toda a igreja Quantos já sabem Qual é a próxima Que eu vou dizer Amém Aleluia Então vamos lá Um Dois E três Sejam bem-vindos A família De Deus E o que mais Eles merecem Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Deus nos abençoe Irmão Deus lhe bendiga Muitíssimo Amém Glória a Deus Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar Esse momento De bem-vindo E quero convidar Aqui os papais Alejandro E Luana Para a pequena Emily Olha aí Glória a Deus Aleluia Nós vamos apresentar A pequena Emily Para a honra e glória Do nome de Jesus É um prazer Uma alegria Ela já veio Tantas vezes Nessa igreja Dentro Do ventre Da mamãe Agora nós queremos Apresentá-los Não é verdade? Eu sempre Eu sempre Eu sempre gostei De E quando ela Nós soubemos Que ela estava grávida Eu sempre chegava Para ela e falava Tudo bem mamãe Tudo bem Aí ela sorria Como se dissesse assim Não estava acostumada Agora já está Tudo bom mamãe Tudo bem papai Não falei? E eu não errei Eu não erro mais E eu disse Se não for menina É menina Com certeza Olha aí Rapaz É forte esse negócio E está aí A pequena Emily Agora na casa do Senhor Emily Como é que é o nome? Emily Alejandro Que Bendiciones Aqui estava A Bíblia diz o seguinte Que Nós não Nós não batizamos crianças Porque a Bíblia diz que Só quando ele tiver a idade Na razão E segundo a palavra de Deus Diz que Jesus foi apresentado Ao Senhor Quando Ele foi Ele nasceu As 40 dias Ele foi apresentado Ao Senhor E nós queremos Fazer a mesma coisa Como Jesus Fora feito Com Jesus Cristo Nós queremos fazer também Com a pequena Emily E eu quero Agradecer a Deus Me ajuda aqui gente Aqui está Nos meus braços A pequena Emily Louvo a Deus Por esta criança Gostaria de dizer Que esta criança Não é um acidente É uma provisão divina E eu louvo a Deus Essa menina É uma campeã Ela concorreu Com milhares E ela nasceu Assim como você Mas eu não vou nem Entrar nesse assunto Que senão eu me aqueço Você nasceu Para vencer Você já nasceu Vencedor Vencedora E eu quero Agradecer a Deus E eu quero perguntar Aos papais Em nome de Jesus Vocês prometem Continuar trazendo A pequena Emily A casa do Senhor Para que ela aprenda Cresça Conhecendo O que é obedecer A Deus Obedecer As autoridades Obedecer As famílias Amém querido Segunda palavra Que eles têm dado Nós vamos apresentar A pequena Emily Ao Senhor Estenda a sua mão Aqui para frente Deseje o melhor Para esta criança Que tem chegado Numa geração Difícil Não é verdade? Uma geração difícil Mas tenho certeza Que Deus Vai guardá-la Grande e poderosamente Pai Em nome do teu Filho amado Jesus Nós estamos aqui Senhor Nos braços Com a pequena Emily Pedindo o Senhor Amado Primeiramente Agradecendo Porque o Senhor Trouxe esta vida Agradecendo Pelo seu papai Pela sua mamãe Pelo presente Que o Senhor Tem dado a elas Eu te agradeço Senhor E te peço Guarda Protege Ajuda ela De uma forma Tremenda Pai Porque ela Vai precisar Livra ela De todo o mal Senhor Dá ela Pai querido Crescimento físico Espiritual E acadêmico Ajuda De grande maneira Papai Eu te agradeço E neste momento Assim como fez Com Jesus Cristo Eu estou Apresentando A pequena Emily Consagrando A ti Para a honra E glória Do nome De Jesus Quantos dizem Amém Dê um aplauso Para a Emily Eu falei assim Quietinha Puxou a mãe Maravilha Podeis Perdão Senta não Porque hoje Nós vamos Perdão queridos Nós estamos Comemorando O 7 de setembro Estão pronto Aí fora Irmã Joseli Isso E nós queremos Para Nós sempre Nós temos Brasileiros Temos Portugueses E angolanos E comemoramos Foi comemorada No dia 7 de setembro A independência Do Brasil E nós queremos Orar pelo Brasil Nesta noite Pode entrar E nós queremos E nós queremos E nós queremos O Filho do Imperante as margens clássicas, de um monte de barco, de um monte. E o Sol da Liberdade vai nos fojos, e eu no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, de sua vontade, meus inimigos, que está com o preço forte. Eu desejo a liberdade, desafiando o seu peito a própria morte. O Filho do Imperante as margens clássicas, de um monte de barco, de um monte. O Filho do Imperante as margens clássicas, de um monte de barco, de um monte de barco, de um monte. A palavra de Deus diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E louvamos a Deus pela liberdade que o Brasil tem de glorificar a Deus. Na realidade, é um país da sua maioria cristão. E louvamos a Deus, ainda dividido em diversas denominações. Mas o Brasil é um país cristão. E louvamos a Deus, mais uma vez, pela liberdade que o Brasil tem de louvar a Deus. O evangelho tem crescido grandemente no Brasil. O evangelho tem sido divulgado nos quatro cantos da terra. E queremos adorar ao Senhor e glorificar a Deus pelo Brasil. Por isso, neste momento, eu gostaria de nós estendermos a mão aqui para frente. E pedir que Deus venha guardar o Brasil. As autoridades constituídas. Que Deus venha abençoar. E os nossos familiares que estão lá. Que Deus possa guardar grandemente enquanto dizem amém. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, quero te dizer. Muito obrigado Senhor, pela oportunidade que temos de orar. Pela nação, pela nossa pátria brasileira. Pai querido, hoje, numa só voz, numa só oração, numa só comunhão. Queremos pedir que a tua presença seja de uma grande forma com a nação brasileira. Senhor, dá sabedoria às instituições. Dá sabedoria às autoridades constituídas naquela nação. Pai, e eles possam descobrir que sem Jesus a nação não vai para frente. Sem Deus a nação não vai prosperar. Que eles venham entender que não somente o mundo ali, ou o Brasil é feito de política. Mas venham entender que Brasil pertence a Deus. E queremos concretizar a cada dia e declarar que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Não foi adada a nenhuma outra pessoa. Mas somente a Deus, a honra, a glória e louvor. E abençoamos, numa só voz, o Brasil e todos nossos familiares que estão ali. E todos os brasileiros que estão no Brasil e fora do Brasil. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Pode dar um aplauso ao Senhor. Nós agora estaremos fazendo com muito respeito e honra a saída da bandeira do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo isso faz parte do culto, tudo isso faz parte de adorar ao Senhor. Nós estávamos falando, estamos dando aula toda terça-feira, inclusive, eu quero, por favor, preste atenção, olha só, convidar profundamente vocês a virem ao culto de estudo bíblico na terça-feira, sete e meia da noite, são sete e meia às nove, é um culto apenas de uma hora e meia, de só estudo, e nós estamos falando sobre os treze erros de Caim, e um dos maiores erros de Caim, foi que quando ele quis ter, eu sempre, nesse estudo que eu tenho, eu estou fazendo, ou seja, que nós estamos ministrando, nós estamos no quarto erro, vamos partir para o quinto, não é isso? Se eu não estou enganado, vamos partir para o quinto erro. E um, e um das que tem me falado muito forte, é que Caim queria o status de adorador, mas o que ele ofertava não valia nada. Ou seja, o que é não valer nada? Pastor, mas ele não deu alguma coisa? A questão de não valer nada, não está no valor, na quantidade, a questão de não valer nada, porque o coração dele não estava naquilo que ele deu. O grande problema da oferta ao Senhor, é aquilo que o nosso coração está envolvido, falamos hoje de manhã, e não vamos estar tecendo, mas quando Jesus pediu o barco de Pedro, Pedro, sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro, ele simplesmente disse para Jesus, toma o barco Jesus, que Jesus queria evangelizar. E Jesus entrou no barco, sentou no barco, e eu gostei dessa expressão, falo porque ele sentou no barco, necessita que ele ficou à vontade dentro do barco, não é verdade? Ele se sentiu e sem pressa de ir embora, ele pregou o evangelho dentro do barco de Pedro, e logo após que ele terminou, ele disse, agora Pedro, vai rapidamente pescar. E Pedro, aí o Pedro fez pescar, mas eu estava lavando a rede, e não deu nada, não tinha dado nenhum peixe. Ele disse, agora você resolveu a situação. O problema, existe uma lei espiritual que chama-se lei do dar e receber. Quando você passa por essa lei, ou seja, quando você de coração, verdadeiramente, dá alguma coisa, você aciona a lei, que ela é, ela não falha, ela é infalível. E o que que acontece? Pedro, virou para Jesus e disse, Jesus, eu pesquei a noite inteira, e não tem peixe, nada. E Pedro, é como se Jesus estivesse falando para Pedro, Pedro, não é que não tinha peixe nenhum, é que faltava que você fizesse alguma coisa, para que os peixes vai para a tua rede, para que os peixes caia na sua rede, para que você venha se desenvolver. Jesus, o que é isso? Ele, quando eu pedi o teu barco emprestado, você não me perguntou quanto você ia cobrar, você não me perguntou quanto eu ia te dar, você simplesmente disse, pode levar Jesus. Quando você fez isso, Pedro, você apertou um dispositivo, que se chama lei espiritual do dar e receber. Agora, inclusive eu estou te falando, vai rápido, bota teu barco e vai, vai, entra, e ele diz, Jesus, por causa da sua palavra eu vou fazer isso. Ele diz, não se preocupa não, que agora, em vez de você correr atrás dos peixes, os peixes que vão correr atrás de você. E a Bíblia diz que a pesca foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E tem mais, olha aqui comigo, os peixes eram tudo peixe grande, repete comigo, peixe grande. Tem nível de vida. Então, quando Deus te abençoa, Ele não vai te abençoar com lambari, Ele não vai te abençoar com sardinhazinha, Ele vai te abençoar com peixe grande. E falamos isso nessa manhã, não é isso dos anjos? E o que que acontece? Ivan, o barco começou a querer virar, e ele, para não, olha aqui, para o barco não virar, pela prosperidade que ele teve, ele teve que chamar alguém para dividir. Quando a gente não divide, a prosperidade que Deus nos dá, nosso barco afunda. Se ele não tivesse gritado, Tiago, Corre, Pedro, corre, o barco ia afundar. Às vezes, nós não afundamos, não só porque não temos, nós afundamos porque temos demais. E quando a gente não compartilha com aquilo que Deus nos dá, o nosso barco afunda. E porque Ele compartilhou dos peixes grandes, o barco não afundou. Deu peixe grande, inclusive, sabe o que significa isso? Quando Deus te abençoar, Ele vai te dar a capacidade de abençoar mais outras pessoas. A Bíblia diz que você, você emprestará, mas não pedirá emprestado para ninguém. Quem imaginava Pedro lavando rede, Daniel? Pedro lavando rede, lavando rede da desistência, lavando rede do não dar certo, da frustração, de que não tinha pegado nada. Agora, Pedro estava dando peixe grande para os outros, mas, Geralda, agora, peixe, ele estava dividindo a pescaria dele. Hoje de manhã, eu fui muito mais extenso, mas eu quero diminuir um pouco mais. Sabe o que significa? Pedro, quando Jesus pediu o barco dele, Pedro estava lavando a rede, que não estava, em outras palavras, ele não tinha pescado, então, ele tinha alguma coisa. Então, quando Deus, às vezes, nos pede alguma coisa, Ele nos pede em momento que a gente está em dificuldade, para ver qual é a sua reação. Ele quer ver qual é a tua reação, então, Ele quer te dar, mas, primeiro, Ele quer, engraçado, que quando Deus, às vezes, nos pede, Ele, a gente, poxa, Deus, por que você não pediu, uns dois anos atrás, que dois anos atrás, eu estava, Ele disse, querido, dois anos atrás, não era teu teste, o teu teste é agora. Eu não quero testar você, quando você tem muito, eu quero testar você, quando você está lavando a rede. e Ele pega, e simplesmente, Deus, dá uma pescaria enorme para Ele. E ali, eu falei de manhã, em um minuto eu termino, existe um espírito maligno, que ronda, e nós oramos de manhã, é o espírito do lava-rede. Esse espírito do lava-rede, é exatamente da frustração, da desistência. Uma vez, minha própria esposa, chegou para mim, e disse assim, há muitos anos atrás, nós não tínhamos nem filho, Wagner, Dere, por que que tem muita gente, que tem alguma coisa, e nós não temos, ainda nada, já estamos aqui há alguns anos, não precisa nem levantar a mão, alguém que já pensou assim, ou que continua pensando, é muito. E eu disse para ela assim, Deus está nos preparando, para nos dar muita coisa. Deus nos está preparando, e gente, eu não tinha 50 dólares, para dizer que eu tinha, se eu tivesse 50 dólares, ajuntado, eu disse assim, uau, sobrou 50 dólares, eu ia ficar muito contente, mas não tinha, não tinha Diego, não tinha. Mas eu sentia que Deus, ia fazer alguma coisa, quando ela, minha esposa estava falando, hoje no almoço, quando eu não tinha, eu estava lavando a rede, quando eu estava lavando a rede, foi dado, uma oportunidade, de comprar o templo, lá nos Estados Unidos, e eu levantei a minha mão, minha esposa me olhou, como dizia assim, da onde? Mas ela me olhou, ela disse, da onde? E eu falei, a da viúva, eu sentia no meu coração, que aquele era meu teste, e eu ofereci, e eu ofereci, levantei a mão, falei, e olha que nós estamos falando aí, de 1991, 92, se foi, 1990, 91, 1991, eu naquela época, eu falei assim, eu quero dar mil dólares, eu quero avisar os visitantes, querido, nossos visitantes, que nós não trouxemos aqui vocês, para darem, dinheiro nenhum, quantos dizem amém? Nós não fizemos isso, eu estou conversando com a igreja, tá bom? Vocês não tem obrigação, nenhuma, 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 sinta-se à vontade, deliberadamente, fica à vontade, estou conversando com a igreja, aquilo que como pai, pastor e sacerdote, eu tenho que ensinar, e eu levantei, eu falei, eu vou dar mil dólares, e sabe de uma coisa, é igualzinho a Pedro, igualzinho a Pedro, eu não fui, o dinheiro não apareceu, assim ó, mil dólares, não, eu tive que correr atrás, tive que levantar cedo, eu tive que me cansar, eu tive, mas eu dizia, esse é do Senhor, esse é do Senhor, esse é do Senhor, e ali querido, o Espírito do Lava Rede, teve que cair fora, porque ele, e eu fiz o meu melhor, e nós estamos hoje, para consertar esse teto, e eu quero dizer para você, esse teto, vai ser consertado, esse mês ainda, ou pelo menos, vamos ir em começar, esse mês, e o vídeo está pronto, eu quero mostrar para vocês, que a gente fica falando, do teto, do teto, para quem veio de manhã, viu, quem não viu, vai se surpreender, porque ninguém conhece, a gente fala, o teto, o teto, aí tu olha para aqui, ver tudo limpinho, tudo bonitinho, mas, pode passar querido, eu quero mostrar para você, como está, o nosso teto, e nós, desde setembro do ano passado, se eu não estou enganado, nós viemos, fazendo essa campanha, para poder, está pronto? Nós viemos fazendo, essa campanha, e, e logo depois, e tem mais, pode olhar aqui para mim, logo depois, que esse teto estiver no lugar, nós vamos começar, nos preparar, para fazer a frente, nós vamos preparar, para fazer o drop ceiling, porque só acaba, quando termina, meu irmão, só acaba, quando termina, a casa não é minha, eu estou fazendo isso, para a casa do Senhor, dá uma olhadinha, porque não querendo, porque não queremos, te perder, porque não queremos, veja quais as, as condições atuais, do nosso telhado, que é o telhado, de todo o prédio, está lá, mostrar para vocês, eu não sei, se eu chamo de reparo, ou de retalhos, que já foi feito, dá uma olhada, olha só, olha só, isso é a parte, lá em cima, e o teto, já foi condenado, não dá mais, para continuar, tem que ser feito, urgente, porque senão, vai começar, você vai vir adiante, a destruir, o que está da parte, de dentro, olha o pedaço, daquele ali, que foi remendado, olha o tamanho, olha lá, porque não queremos, porque não queremos, te perder, porque não queremos, deu para entender, como é que está, retalhado, lá em cima, olha lá, olha aquele, olha aquela área ali, os danos do telhado, tem causado, danos internos, veja algumas fotos, que você pode perceber, do que foi, olha lá, aonde tiver amarelo, olha lá, lá perto do sprinkler, tudo isso, é goteira, olha a sala de reunião, olha só, a sala de reunião, como é que está, olha o teto, a água, já está entrando, para a parte de dentro, da garagem, lugar de comunhão, com o Santos, esse é o Ministério Jovem, nós descobrimos isso, olha lá, dá uma olhada, olha lá, se nós não cuidarmos, em cima, vamos estragar, tudo que está, do lado de dentro, esses são os estules, que estão sendo destruídos, também, dá uma olhada, testemunho, para as nações, tudo aquilo ali, é as goteiras, olha só, olha só essa, na entrada, lá da frente, dá uma olhada, já caiu aquela parte, não posso botar, mais nada ali, porque se eu colocar, vai ficar caindo, eu vou só destruir, eu vou botar, a telha nova, e fora, sem contar, que graças a Deus, eu estava vendo, esse de manhã, e eu mostrei, olha aqui, e volto a dizer, de manhã, eu mostrei, olha aqui, aqui, com água, está aqui, e graças a Deus, que não está caindo, em cima da caixa, porque se não, você vai destruir, vai destruir, imagina destruir, uma caixa dessa, o que eu estou falando, querido, é que Deus, tem sido muito bom, conosco, e eu orei, deixa eu dizer uma coisa, preciso que você, nos ajude, para o teto, para os drop ceiling, para frente, que vai ser feito, eu orei, e Ezequiel 37, eu preciso falar isso, porque a forma, como você tem orado, e eu orei, Ezequiel 37, diz assim, que Deus virou, a Ronei, e pediu para Ezequiel, diz assim, profetiza para estes ossos secos, e diga assim, para os ossos secos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, aí tu diz assim, mas peraí, aonde está o ouvido do osso? aonde está o ouvido do osso seco? Ossos, e os ossos, ele profetizou, Kevin, e os ossos reviveram, foi se juntando, me pergunta, aonde está o ouvido do osso? não sei, mas o osso obedeceu, e eu estava orando, de manhã, sabe o que eu disse irmã Rose? Deus, da mesma autoridade, ousadia que Ezequiel, orou pedindo, que os ossos secos ouvisse, e ele reviveu, eu dou uma palavra de ordem, para este telhado, telhado, ouça a palavra do Senhor, vem telhado, vem telhado, vem telhado, eu chamei assim, eu disse, eu trago, esse telhado, a existência, e eu disse, telhado, ouça a palavra do Senhor, recebi um telefonema, obreiros, recebi um telefonema, igreja, eu quero que você, eu quero pedir para você, ficar de pé, os obreiros, a igreja, fica de pé, eu preciso falar isso de pé, hoje de manhã, recebemos uma doação, foi dado aqui na igreja, eu glorifico a Deus, e recebemos outras doações, e eu recebi uma ligação, dizendo, pastor, quanto está faltando, para este teto, eu falei, olha, para, para, mais ou menos, uns 70 mil dólares ainda, ele disse, pastor, pode contar com os 70 mil, que eu vou dar, os 70 mil, para o teto, aplaude ao Senhor, dê uma glória para Jesus, dê uma glória para Jesus, não mais, 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 ele é digno, 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 Jesus é digno, me dá um minutinho, me dá um minutinho, que Deus me deu alguma coisa, aqui agora, eu quero dizer para você, que entrou hoje aqui, essa causa para nós, 70 mil dólares, é sobrenatural, inacreditável, não tem como, Jesus manda te dizer, que você entrou com uma causa, a tua causa não é nada, mediante do que ele já fez, ele vai entrar na tua causa, ele vai entrar na tua vida, aí eu te pergunto, o teto, não me pergunta, onde estava o ouvido do teto, mas o teto ouviu ou não ouviu, ouviu ou não ouviu, ouviu ou não ouviu, é milagre querido, é milagre, mas você não fica de fora não, obrigado, você se tem me ajustado, eu estou empolgado mesmo, milagre sobrenatural, e eu não posso esconder, agora não fica de fora, que a gente já pode, começar a mandar fazer o teto, e eu estou querendo mandar fazer o de cima, mandar fazer o de baixo, eu quero que você agora, nesse momento, abra teu coração, faça teu voto também para o Senhor, eu sei que você de repente, não tem como eu, condição de dar essa quantia, o que que você pode fazer, nós faremos uma placa, com o nome de todos os doadores, e vamos eternizar esses nomes, na igreja, todos esses doadores que deram, nós vamos eternizar o nome deles, enquanto existir essa igreja, enquanto existir o evangelho, nesse lugar, vai existir aquela placa, com o teu nome, faça alguma coisa para Jesus, vamos, vamos dizimar, e ofertar, para a honra e glória, do nome de Jesus, vamos cantar aqui, Deus é bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, todos os povos se exaltarão, de geração em geração, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo o que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo o que és, aplauda o Senhor, que ele merece, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre, Senhor, tu és bom, Senhor, tua misericórdia é pra sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão Se geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Con tudo que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Con tudo que é, tu és bom E tu és bom, em todo o tempo Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão Se geração em geração te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Con tudo que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Con tudo que é, com tudo que é, com tudo que é, tu és bom Aleluia, 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 aleluia Com teu coração na obra do Senhor Eu disse um dia desse, semana agora passada Eu disse, ninguém perde luz acendendo a luz dos outros Você pode ter uma vela, você vai acender tantas luzes Tu não perde a sua, querido Quem abençoa não perde a benção Disseram umas vezes Pastor, a gente está precisando tanto de dinheiro E a gente ajuda a obra missionária aqui, ali e lá Eu disse, querido, eu não posso parar de semear Porque só colhe quem semeia E nós nunca paramos de semear na obra missionária É verdade ou não é? E olha o milagre aí, querido Em poucas semanas Vai ser vedado Tudo Vamos dar um teto novinho Eu quero que todos os obreiros Estenda a mão aqui, igreja Estenda a mão, você que tem ajudado a igreja Você que tem dado o seu barco Para Jesus evangelizar Porque quando Pedro deu o barco Não foi para Jesus fazer gracinha Foi para pregar O barco quando é emprestado Algo que você traz para Deus É para evangelizar, é para ganhar almas Vamos orar, estenda as tuas mãos Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus Pelo milagre que o Senhor tem feito São nove anos de milagres Que o Senhor tem feito Nesse templo E não vai ser agora Que o Senhor iria nos abandonar Eu sempre confio Nós, a tua igreja Sempre confiamos E nós sempre dizemos Quem dá o templo Dá o telhado Quem dá o templo Vai dar o telhado E o Senhor Nos provou E nós estamos aqui Para te agradecer Que passamos Senhor, muito obrigado Não paramos de evangelizar Não paramos de investir Não paramos de fazer missão Porque nós acreditamos no Senhor Agora Senhor Está aqui os tismos e ofertas Dos teus filhos Eu venho te pedir Senhor Que de grande maneira O Senhor venha suprir As necessidades De cada um deles Cobre eles com teu sangue Senhor Eu te peço Faça com que os peixes Corram atrás Das redes dele Senhor, vai ser o peixe Agora que vai correr Atrás das redes Dos teus filhos Eles serão abençoados Aonde ele pisar Terá possessão Aonde ele pôr as mãos Serão Senhor amado próspero E quando ele falar O Senhor vai ouvir Porque o Senhor é bom Agradecer-me E consagramos a ti Em nome de Jesus Quantos dizem amém Querido Deixa eu orar Pelas crianças E já vou pregar Uma palavra É breve Mas eu vou pregar Quantos dizem amém Vamos orar Estenda a mão aqui Vamos orar pra eles Pai Aqui estão essas crianças Abençoadas Louvado seja teu nome Porque eles são O presente E o futuro da igreja Senhor amado Guarda e os protege Leva eles Senhor Pra escolinha Usa-os de grande maneira Que eles possam aprender E entender A tua sagrada palavra Pra que eles possam Ser filhos obedientes Filhos ungidos Filhos Cheio de graça Da tua parte Nós abençoamos Essas crianças Assim como os professores Que os ensina Ser com eles Recompensam Em nome de Jesus Quantos dizem amém Vamos lá Um Dois E três A vitória é nossa Moças Pelo sangue de Jesus Rapaz Rapaz Tudo de voz grossa Esses homens Tudo de voz grossa Que maravilha Aleluia Vocês estão felizes? Quantos dizem amém? Estão felizes com a notícia? Eu estou Eu ainda estou Vocês estão felizes com a notícia? Alá managa Show managa Aleluia Forte, forte, forte Agora olha só Para quem conhece Essa igreja Há nove anos Não só vamos consertar Mas vamos mostrar Toda a construção Vamos mostrar O telhado novo E vamos mostrar Todo o gasto Porque aqui A gente não tem Nada a esconder Falou que é para Lá chega É para aquilo Nós vamos mostrar Tudo direitinho Porque querido Quem não sofreu Tentação com meio milhão de dólares Não vai sofrer Com um telhado Passou na minha mão Uma média de 550 mil dólares E nunca me tentou Cheque na minha mão Fui eu que assinei o cheque Fui eu Nunca me tentou Porque o que não é meu O que é de Deus Eu não sou nem doido Amém querido E vocês vão ver Tudo como foi falado E para onde vai Amém? Abra sua Bíblia Sagrada Lucas capítulo De número 5 Eu serei breve Quero agradecer a Deus Pela culto maravilhoso De Santa Ceia Hoje de manhã Power Fantástico Igreja Cheia também Obrigado por aqueles Que retornaram O privilégio De louvar a Deus Duas vezes Num dia só Cultuar a Deus Já pensou O que é isso Duas vezes Mona We worship the Lord Twice a day Wow This privilege Is only for who is alive Esse privilégio É só para quem está vivo Os mortos queriam Mas não podem Abre a sua Bíblia Lucas capítulo de número 5 Perdão queridos Eu peguei o papel Errado Lucas capítulo Número 5 É o que eu acabei De De pregar Pregar não Administração de oferta Mateus Versículo de número 24 Lucas capítulo Número 5 É a pesca maravilhosa E a pesca maravilhosa Só fez Quando ele fez Uma maravilhosa atitude Colocando na mão De Jesus Aquilo que ele devia Lucas capítulo De número 24 Novo testamento Primeiro livro Mateus 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 Quem que eu falei Lucas Oh Lucas What are you doing here We already talked about you Nós já falamos Mas Lucas Está todo feliz Lucas Mateus Pronto 25 Versículo 36 Vamos ver se é a partir Do 36 Pelo menos Mateus Capítulo Número 24 Gente eu vou passar Esse microfone Para outra Você vê como é Que eu estou passado Com esse milagre Vocês estão vendo Como é que esse milagre Está fazendo Com a minha cabeça Meu Deus 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 Que maravilhoso Deus que nós servimos Que maravilhoso Deus que nós servimos Deixa eu falar devagarzinho Mateus Capítulo de número 24 24 Verso Meu Deus Maravilha A partir do Do 32 Diz assim Aprendei pois Esta parábola Da figueira Quando já Os seus ramos Se tornam Tenro E brotam folhas Sabe que está Próximo o verão Igualmente Quando vir De todas Essas coisas Sabei que Ele está Próximo As portas Olha só Sabei que Ele está Próximo As portas Sabe o que Jesus Está falando Jesus está falando Dele mesmo Está próximo As portas A vinda De Jesus Cristo Em verdade Vos digo Que não passará Esta geração Sem que todas As coisas Aconteçam Céu e terra Passarão Mas as Minhas palavras Não hão De passar Ainda tem gente Brincando E não acreditando Quando Foi Jesus Que disse isso Porém 36 Naquele dia E ora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem um filho Mas unicamente Meu pai Olhe 37 Porque é forte E como foi Nos dias De Noé Assim Será também A vinda Do filho Do homem Assim Como foi Nos dias De Noé Assim Será também A vinda Do filho Do homem Olhe 39 E não perceber Até que veio O dilúvio E levou E levou A todos Assim Será também Será também A vinda Do filho Do homem Pai Aqui está Mais uma vez Sua palavra E diante De nós Está os teus Filhos Diante de ti Senhor Nós viemos Aqui porque Queremos ouvir De ti Viemos aqui Porque necessitamos Que a nossa alma Seja curada As abençoadas E o teu poder Seja Sobre nossas vidas De grande maneira Ah paizinho querido Encontra lugar Em nós Pai Encontra lugar No seio Da tua igreja E glorifica Teu nome Em nome de Jesus Quantos dizem amém? Queridos Podês assentar-se Havia uma inquietação Já naqueles dias Como existe até hoje No coração Dos discípulos Da mesma forma Que existe hoje Qual é a inquietação? A inquietação É querer saber Qual é o dia Qual é a hora Que Jesus vai vir Não é verdade? Quantos aqui Não tem essa Inquietação Esperança Da vinda de Jesus Cristo Diga amém Queridos O negócio ficou quente aqui Ai Então meus amados Todos querem saber O dia da vinda De Jesus Cristo E nós vemos A cada acontecimento Nós vemos Em cada Evento E nos traz A preocupação De saber O que está acontecendo Jesus começa A dar Aos discípulos Uma Uma série De sinais Obrigado Uma série De sinais Da vinda De Jesus Cristo Ele fala De tempo Relampejo Coleita Ele fala De dois No campo Um será Levado Outro Será deixado Ele fala De uma De uma De várias Coisas Ele vai dando Sinal Mas para mim Um dos maiores Sinais Está exatamente No versículo De número De número Trinta e seis Naquele dia Ou seja Trinta e sete E como foi Nos dias De Noé Assim também Será O dia Da vinda De Jesus Cristo Assim Então O que Jesus está Dizendo Para nós Irmã Rose Jesus está Dando a maior Dica De De nós Sabermos De como Está Preparado De como Vai ser O dia De a vinda De Jesus Cristo Você entrou Aqui Porque Jesus quer salvar A tua alma Jesus quer Que você Não pereça Você entrou Aqui O Espírito Santo Te trouxe É porque Jesus tem Um amor Tremendo Sobre você Você entrou Aqui Porque você É um escolhido De Deus E Deus Quer mudar A tua História E Ele disse Olha a grande Dica Assim como Foi nos dias De Noé Assim será Também A vinda Do filho Do homem Aí você Diz Pastor E como É que Nós vamos Descobrir Como É que Nós podemos Entender Você vai Entender Exatamente Não precisa Você está Abrindo Apenas É É É Possa Escrever Ou manter Na sua mente Você Que Mais novo Do que Eu Uma facilidade Tremenda Temos aqui O Sul Muito mais Novo Do que Eu Isso Pega No vento Não é Verdade Esses Jovens É É só Olhar Gênesis Capítulo 6 Repita comigo Gênesis Capítulo 6 Se você Pensa Que o mundo De hoje Tem problema Você Acertou Agora Agora A Bíblia Inicia No capítulo 6 De Gênesis Falando Da Corrupção Geral Do gênero Humano Nós estamos Falando Do princípio 6 Primeiro Capítulo Do início Da história Já Em Gênesis 6 Já havia Corrupção Geral Do gênero Do homem Então o que Jesus está Dizendo Assim Como foi nos Dias de Noé Assim Também vai ser A vinda De Jesus Cristo E como assim Pastor Como foi o dia De Noé Sabe E eu quero te dizer Que não será um dia Qualquer O que Jesus está Dizendo É que será Um dia Um dia Como nós Um dia Será um dia Normal Não será um dia Que você vai ter Surpresa Assim Ai meu Deus Esse dia Não Não Vai ser No abrir E fechar De olho Você não vai ter Tempo de Absolutamente Nada Você não vai ter Tempo de botar Uma roupa decente Ou uma roupa melhor Do jeito que você estiver Jesus vai vir Eu quero te dizer Que nesse dia Você não vai ter Tempo de pedir Perdão Para absolutamente Ninguém Hoje de manhã Tivemos a comunhão Um dia lindo Para as pessoas Um ter Relacionamento Com o outro O dia é hoje Quantos estão vivos Diga amém Então você ainda Hoje Se Deus permitir Antes do final Do culto Começa a pensar Que não vai ser Um dia normal O sol vai nascer Normalmente Como nascia Nos dias de Noé Vai ser um dia Que nunca Ninguém vai estar Esperando Você não vai ter Tempo de pagar Suas dívidas Você não está Tempo de falar A verdade Você não vai ter Tempo de se Reconciliar Você não vai ter Tempo de Absolutamente Nada E aí ele vai Dando a dica E dizendo Vai ser como Nos dias de Noé O que significa Lembra O que Jesus está Falando Vamos parafrasear Jesus está Falando o seguinte Olha Você lembra Como viviam eles Na época de Noé Você lembra Como eles se comportavam Na época de Noé Você lembra Como é que eram Seus relacionamentos Na época de Noé Você se lembra Como eles eram Desligados Na época de Noé Que quando a chuva veio Eles disseram Não tem problema não Essa chuva é de verão Essa chuva é de inverno Essa chuva é De primavera Eles não estavam Sabendo Que aquela Seria a última Chuva Que eles veriam Porque tinha chegado O dia do julgamento Jesus está dizendo Assim como Foi nos dias de Noé Assim vai ser A vinda De Jesus Cristo Ele mesmo estava falando E hoje querido Eu não vou demorar não Mas eu queria que você Botasse o cinto De segurança Não saísse do seu lugar E bota a sua mente Para pensar Porque o Senhor Vem falar contigo Você se lembra Como Ele mostra A geração Pré-diluviana Ou seja A geração Que Antes do dilúvio Quando você lê No capítulo de número 6 Você verá Que o que era Exatamente Na época Pré-diluviana Era exatamente O que está acontecendo Hoje Pessoas sem saber O que está fazendo Pessoas que não estão Ligando para os relacionamentos Pessoas que estão Fazendo Brincadeira Na casa do Senhor Ei meu Deus do céu Eles não estão Eles não estão Estão fazendo Igualzinho O mesmo estilo De vida Que havia Na época de Noé Se você olhar A corrupção Do gênero humano Está acontecendo Exatamente Hoje Os filhos O que que é Sabe Eles estavam Se misturando A Bíblia diz No capítulo de número 6 Sabe o que que eles fizeram Os filhos de Deus Se misturaram Com os filhos do homem Os filhos de Deus Procuraram As mulheres Atrativas Dos filhos do homem Quando Deus Está falando isso Os filhos de Deus Está falando Que aqueles Que servem a Deus Quando ele diz Os filhos do homem Ele está falando Dos mundanos Ele está falando Dos ímpios E sabe de uma coisa Irmão Eu tenho ouvido isso As pessoas agora Já não querem mais esperar Está havendo Uma impaciência Dentro da casa Do Senhor Eles ficam esperando Um mês Dois meses Um ano Quando ele não vê Ele diz Está demorando muito Aparecer um filho de Deus Aí vão procurar Os filhos Do mundo A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Quantos eu já aconselhei Não faça isso Ah pastor Você sabe Ah pastor Você sabe Os olhinhos Aí pastor Que coisa ali Ai meu Deus Aí eu me repito E daqui a pouco Porque chama-se Julgo desigual Repita comigo Julgo desigual Na época de Noé Os filhos de Deus Começaram a se misturar Com as filhas E os filhos do homem O que significa Aquilo que era santo Se misturou Com aquilo que era ímpio Aquilo que era justo Começou a se misturar Com o injusto Aquilo que era santo Começou a se misturar Com o profano E achando que tudo Vai dar bem Assim como foi no dia As pessoas Sabe uma coisa Nos dias de Noé Não é diferente Dos dias de hoje Há uma impaciência As pessoas agora Já não querem mais esperar Ele diz o seguinte Se Deus não me deu Eu vou arrumar Aí quando arruma O grande dor de cabeça Aí vem chorar Quantos Eu já ouvi isso E eu não quero aqui Pra ferir ninguém Porque tem pessoas Que estão aqui dentro Que eu dei Conselho Mas graças a Deus Que a pessoa Veio pra mim E diz Pastor Eu quero te pedir perdão Porque eu não lhe ouvi Agora O sofrimento E os problemas Irmão Porque é o seguinte Quando você enlaça Você viu o papel Que eu rasguei Quando você entrelaça A junção de corpos Pra dividir Só arrebentando Ih rapaz A dor que isso dá As feridas Olha aqui pra mim É o pastor Wagner Que está falando isso Mas sobre autoridade de Deus Não se mistura Filha de Deus Com os filhos Os homens Os filhos do mundo Ei Ei Homens Filhos de Deus Não se misture Com as filhas do mundo Porque elas não foram Criadas pra você Eles não foram Desenhados pra você Espera no Senhor Confia nele E ele tudo fará Alguém diz Glória a Deus Como vai ser a vinda Vai ser da mesma forma Que está acontecendo agora Havia mistura Havia mistura Havia mistura Oh Filhos de Deus Se casando Se entrelaçando Com os Filhos Dos homens A nossa Tem Nós temos que tomar cuidado O que está acontecendo agora Entrou Lembra que nós falamos Do espírito do Lava Rede Agora também Tendo a igreja O espírito Que se chama Isso não tem nada A ver Esse é um dos maiores espíritos Que está entrando Dentro Da igreja O espírito Não tem nada A ver Pastor É a nossa juventude A Bíblia não demarca isso Ele disse Para ser de santo Como eu sou Santo Ele diz isso Para adolescente Ele diz isso Para jovem Ele diz isso Para o adulto Ser de santo Ah pastor É a moda A moda Eu quero te dizer O que é crente na moda Pastor Essa é a moda Da juventude Olha o que Deus Tem para a moda Da juventude Não é para a juventude Porque senão Eu vou estar dizendo Que eu estou espetando É para jovem É para adolescente É para crente Eu vou dizer Qual é a moda Pronto Deixa eu resumir Meu Deus Eu estou hoje Deixa eu resumir O que Deus está falando Ele está dizendo o seguinte Eu vou ditar Qual é a regra Eu vou ditar Qual é a moda Do Filho de Deus A moda Do Filho de Deus É homens e mulheres Cheio do Espírito Santo É homens e mulheres Que fala línguas estranhas É homens e mulheres Que anda Que a Bíblia E não se vergonha É homens e mulheres Que saem pela rua Profetizando Glorificando É homem que ora Não importa Quem está orando Essa é a moda Essa é a moda É crente É crente Que quando a primeira coisa Que ele diz Ele diz E aí Você vai aonde Ele disse Eu vou à igreja Eu sou santo Eu sou lavado A moda É crente ser lavado A moda É crente ser remido Tem gente que vem E parece Uma gracinha Dentro da igreja Só está agradando Ao mundo Mas não está agradando A Deus Às vezes Eu vejo Parece que pessoas Tomam certas atitudes Parece que para me provocar Porque eu sou pastor Eu não estou Estou chateado com o pastor Aí eu vou agir assim Eu não falo Absolutamente Nada Porque a igreja Não é Minha A noiva Não é Minha Você não pertence A mim Eu não morri Por você Fui eu Que salvei você Eu não derramei Uma gota de sangue Por você Foi Jesus Tu pertence a ele Você é dele Você foi salvo por ele Então querido Quando você tiver Que fazer alguma coisa Faça pensando nele Jesus que é exatamente Crente que anda na moda Mas na moda Da sua palavra E ela não envelhece Ela não cai de moda Porque ele mesmo disse Céu e terra passará Mas a minha moda A minha palavra Não há De passar Santo lá atrás É santo hoje Poderoso lá atrás É poderoso hoje Mentira lá atrás Continua sendo mentira Deus disse Eu sou Deus E eu não mudo Agora o que tem mudado Mudou na época de Noé O que tem mudado O que tem mudado O que tem mudado Olha só No capítulo de número 6 A corrupção geral Do gênero humano Imagine agora Meu irmão Uma mistura violenta Você não sabe O que é música de igreja O que é música do mundo Você não sabe O que louva a Deus O que louva o mundo Tem gente Tem gente que tem seus iPod Ipad, Ipad, Ipido Ipodo, Ipudo Tem um sei o que Vai ver Não é verdade É tudo quanto ai Agora Deus diz assim Ai daquele Ai daquele Que faz a minha obra Relaxadamente Ai O que você está dizendo Pastor É que você vai Nesses iPod Ipad, Ipido Ipodo, Ipudo Você vai ver É uma música evangélica E cinco músicas Do mundo Mais duas evangélicas Mais dez do mundo Começou a se misturar Aquilo que é santo Imagina o seguinte Imagina o seguinte É o crente que toma a ceia E depois Enche a cara Vamos botar assim Óleo diesel Eu não estou falando Nem de bebida Que isso ai não tem Nem conversa Você enche Primeiro Enche a boca Para louvar a Deus E depois toma Dois litros de óleo diesel O que vai dar isso ai querido Vai dar uma mistura Ele come a palavra de manhã Ele ouve a palavra de manhã E depois ouve um montão de coisa De música Que só tem coisa Que não presta É pego aqui Solto ali Levo lá Tomei Roubei Aduterei Meu Deus É a música disso É a música daquilo É a música sexy É a música Que eu vi uma reportagem De um rap E ele estava dizendo A netinha dele Acho que era uma A netinha dele Ou a filhinha dele De 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 Um camarada Se eu não me engano Eu acho que ele tem Quatro mulheres Meu irmão Eu fico Como é que um cara desse consegue Não é arrumar mulher É ficar com quatro Dentro de casa Não Com uma não É uma benção Minha Minha loura I love you very much Extra much Extra large Agora você imagina Mais três Três cabeças Quatro cabeças Pensando diferente Meu irmão Se Raquel e Lia Já davam bafafá Imagine Imagine quatro Esse camarada Tinha umas criancinhas pequenas O rap dele Era só indecente O pai dele Dizia o seguinte Eu já falei Para o meu filho Meu filho Essas músicas que você canta Não presta não Aí daqui a pouco As filhinhas dele Pequenininha Porque ele tem Vinte e tal filhos Imagina isso Quatro mulheres Vinte e tal filhos Agora também é o seguinte Quero ver botar Esses vinte e dois Na faculdade Eu quero Na verdade é o seguinte Botar no mundo É uma coisa Agora botar com alegria Botar com educação Botar com Ensinar a eles A autoridade de Deus O respeito Assim como nos dias de Noé Está acontecendo Vinte e dois filhos E sabe o que aconteceu? Botou as três filhinhas Para dançar Meninas de dois e três anos Fazendo pose sensual Quem viu? Quem viu? Quem mais viu? Então você vê Que eu não estou falando Quando ele olhou aqui Ele riu e disse assim Rapaz Esse Esse funk Tem que proibir Ele falando Ih rapaz Tem que proibir Essa música E as filhinhas dele Aonde vai parar Aquelas filhinhas? Aonde vai parar Aquelas filhinhas? Dois anos Três aninhos Com pose sensual As pessoas E você não sabe agora Pastor Não vai me convencer Esse espírito Não tem nada a ver Pastor Que gracinha Igual um parente meu Chegou para a netinha Parente meu Chegou para a netinha dele Vai lá Vai lá querido Para mim Eu estava lá visitando Faz a dancinha da garrafa Eu fechei a cara Uma menina Pequenininha Meu irmão E a menina com um vestido Um vestido Mário Aqui Pequenininha Ai É porque é geração xuxa E aonde está isso na Bíblia? Isso não é geração xuxa Isso é geração xuxa Irmãos Cuidado com aquilo Que você pôs no mundo Pastor Wagner Torna-se o mais chato Porque sabe uma coisa? Mas numa vez Quando você chegar Diante de Deus Tu dizia assim Pastor Wagner Era um santo Mas sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que você Identificasse Não precisa falar de mim Mas fala da palavra Entenda a palavra Leia a palavra Estuda a palavra Cresça com a palavra E você vai entender Que se você conhecer a palavra A verdade Da palavra Vai te libertar O espírito Não tem nada a ver Isso não tem nada a ver Aquilo não tem nada a ver A igreja Um dia desse aí Já Eu estou querendo Sabe o que meu irmão? Fazer festa junina Dentro da igreja Meu irmão Pera um instantinho A gente tem festa Do Pentecoste Congresso De círculo de oração Congresso De jovem Agora eu vou fazer Congresso junino Meu irmão Não é para a gente Comer um milhozinho Meu irmão Eu posso comer milho Sem festa Moço Para que eu quero festa? É a igreja Os irmãos Vindo tudo de chapéu De paia Talvez seja salgado Para você Que está vindo hoje aqui Talvez seja salgado Para vocês Que está vindo aqui hoje Mas não vai ser salgado Naquele dia Porque a verdade Meu Deus do céu Nós não precisamos De certa inovação Porque a Bíblia diz Que o Espírito de Deus Já se renova A cada manhã Quem tem isso Quem gosta de inovação É porque não são renovados Quem gosta de muita inovação É porque não são renovados Porque se eles fossem renovados Eles não buscavam inovação Porque quem é renovado Tem a presença do Espírito Tem a graça do Espírito Tem a presença do Espírito Tem o poder do Espírito A alegria do Espírito A gratidão do Espírito A alegria do Espírito Eu não preciso Não preciso E Jesus estava falando Lembra Como é que foi No dia de Noé Olhem aqui para mim Eu vou dar uma pausa Você sabe por que Essa palavra está sendo pregada Porque Jesus ama você Porque Jesus ama você O Senhor não quer Que a sua alma se perca Querido Deus não quer Que você se perca Querido Quem você anda ouvindo Quem anda te aconselhando Quem você acha Que está tendo razão Sobre a tua vida Quem Quem Não rejeita Quem te colocou Com autoridade Sobre tua vida Quem mente para você Não merece Quem engana você Não merece o teu respeito Tem tanta gente Mais respeitada Do que os sacerdotes De Deus A mistura Está grande A mistura Está grande Olha irmão Inclusive Eu conversei Uma vez Com uma pessoa Nós não tínhamos Nem filho Eu creio que Rose se lembra Nós fomos em Washington Lembra Rose? Quando nós fomos em Washington Aí me chamaram Para ir num culto Eu fui num culto Cheguei lá O pastor Com chapéu de paia E com um troço Em preto Aqui no dente Eu falei Aonde eu entrei? Aonde eu entrei? E eu soube depois Para nunca mais esquecer A igreja O santuário Cheio de bandeirinha Cheio de bandeirinha Aí tinha Quentão Aí tinha Salsichão Aí tinha Mil Aí tinha Depois Sabe o que aconteceu? Eu ouvi Eu falei Uma vez O camarada Falou assim Para mim E aí? Falei E aquela sua igreja Ele falou Rapaz não sabe Que da maior O que foi? Pastor foi no Brasil Foi assassinado Aí eu Calei minha boca Quem sou eu Para julgar? Eu calei minha boca Não falei nada Mas Deus diz assim Deus não se deixa Escarnecer Tudo que o homem Semear Isso também Ele vai seifar Com Deus Não se brinca A igreja Eu venho Irmãos Olha só Que coisa linda Quantos visitantes Nós temos Hoje aqui dentro O que que seria? Mensagem melhoral Mensagem Cibalena Talenal Um Porque o três É muito forte Mensagem talenal Mensagem Eu tenho Uh Eu estou com quatro Chaves de carro Aqui na minha mão Eu vou jogar Meu irmão Vai dar um Cabeçada no outro Para pegar a chave Que não existe Chave virtual Se eu dizer Agora querido Olha só Olha Eu estou sentindo De Deus Que quatro pessoas Aqui vão ficar milionárias Meu Deus do céu Vai levantar A igreja toda Vai lá para frente Ora por mim Pastor Ora por mim Aí Sai que sou eu Jesus Falou que sou eu Aí vai dar briga Na igreja Vamos telefonar Pastor Não tem a quinta Pessoa Não para mim Dá uma Dá uma horadinha Aqui na minha cabeça Também naquela Parada dos milhões Mas na salvação Ninguém vem Para ser cheio Do Espírito Santo Ninguém vem Para parar De ser mentiroso Ninguém pula Sou eu Eu sou mentiroso Maquiado Ninguém pula Para deixar de ser mentiroso Ninguém pula Para deixar de ser adulto Ninguém pula Pastor Sou eu Sou eu Que fico olhando Coisas pornográficas Pastor Sou eu Ora por mim Não 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 Pastor A Bíblia diz o seguinte Como foi nos dias de Noé Eu estou terminando Está salgado Para domingo à noite Isso aí Eu preciso falar Porque Escuta só Tem a igreja A qual eu tenho Compromisso E tem aqueles Que Deus trouxe Para ouvir A Bíblia diz Que na casa dele Convém Santidade Sabe de uma coisa Queridos Assim como foi Nos dias de Noé Vai ser a vinda Do filho do homem Ninguém vai estar esperando Ninguém Tem uns que já Tinha um que falou Assim para mim A vida Foi criada no evangelho Ah Jesus vem Para quem morre Eu falei Esse aí já não tem mais Nem esperança O outro virou para mim Um ex-aluno meu Virou para mim Eu conversando com ele Ele diz Pastor Wagner A pior coisa É quando o camarada Já não tem mais Temor a Deus Eu perdi O temor A Deus Ele diz Eu perdi O temor De Deus Morreu com um tiro No olho No Espírito Santo No Brasil Ele disse para mim Pastor O que o senhor está me dizendo Não brinca Com Deus Você entrou aqui Nesta noite Eu estou te falando Não brinca com Deus Não brinca com a palavra Não brinca de culto Não brinca com vinda de Jesus Não brinca com o que é pregado Se você não está gostando Cala Se você não aceita Cala Não brinca com o que é pregado Não brinca com o que é pregado Não envenena Quem está ouvindo E quer Não dema Oxa Alguém pode É isso que eu estou te falando Se não quer comer Não coma Ninguém vai obrigar a você Mas cuidado com o que você passa Para quem está do teu lado Porque Deus está nesse lugar Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir A mistura Entrou nos dias do Noel Depois da mistura Surgiu o gigante No que é não necessariamente Pessoas com estatura grande Estão surgindo no interior deles Se já gigantam em si mesmo Eles se sentem maior do que todos Mais inteligentes Detentor de toda a sabedoria Não precisa te ouvir ninguém Não vou ouvir Não vou fazer Ele se torna um gigante É como nos dias de Noé Primeiro ele se corrompe Corrupção geral Do gênero humano Primeiro a mistura Depois eles se sentem um gigante Eles acham que são o dono da razão Eles são desobedientes Eles são rebeldes Porque só os rebeldes se sentem Que são gigantes Porque quem não é rebelde Ele diz Senhor convém que tu Cresça E que eu Diminua Mas o espírito de rebeldia Dá que todo mundo Todo mundo Irmão Trovavelmente você Escuta o que eu vou te dizer Eu vi um camarada desse Que disse assim Pastor Pastor não Que eu não era pastor Ele disse Rapaz Essa gentinha Essa gentinha aí Eu olho eles de cima Ele diz Igual o espírito do gigante Quer dizer Os filhos de Deus Passaram a ser gentinha E os rebeldes Passaram a ser Gigantes A Bíblia fala No gênero Da degeneração Do gênero humano Primeira mistura Depois ele se sente Gigante E que mais? E logo gera Os valentes Que valentes? Pessoas que tem Força Mas usa das formas Erradas Pessoas que tem Força Mas usa da forma Errada O que significa? Se eu tenho Força sobre a Gisele Então eu vou Envenenar a Gisele Então eu uso A força que eu tenho Para usar De forma Errada Sobre ela Vai surgindo Olha só E Jesus está falando O seguinte Assim como foi Nos tempos de Noé Ele disse Estuda Noé Procura saber Como foi nos dias de Noé E vê se alguma coisa Está afetando a sua vida Dos dias de Noé Se prepara Mistura Gigante Valente Sabe? Agora eu quero te dizer O seguinte Eu já estou terminando Havia mistura Havia A sexualidade Homens Os filhos de Deus Se misturando As filhas de Deus Se misturando Havia Os pedantes Os arrogantes Que se achavam gigantes Havia os valentes Que só faziam O que ele queria Mas eu venho te dizer Que também Deus diz Como foi Nos dias de Noé Assim será A vinda De Jesus Cristo Que ainda que haja Uma raça De gênero humano Deturpada Havia um homem Chamado Noé Que ele era justo Ele era íntegro Ele era meu filho E eu Tinha comunhão Com ele O que Jesus Quer dizer Que assim como havia Um mundo deturpado Deus enxergava Quem era o justo Não vai ser diferente Deus não vai pegar Joio No lugar Do trigo Quantos aqui são Da geração Da geração de Noé Mas a abençoada Aquela que espera A vinda dele Aquele que entende Quantos dizem amém Agora só para terminar Deus diz para Noé Luiz Deus diz para Noé Noé Constrói uma arca Noé não sabia O que era a arca Noé não sabia O que era aquilo Mas ele disse Constrói a arca E Deus Deu o modelo Para Noé Repita comigo Deus Deu o modelo Para Noé Noé não perguntou Noé não discutiu Noé ficou Pegou a planta de Deus Olha só É isso que eu digo Crente Crente Que quer andar na moda Anda no modelo De Deus E Deus deu o modelo Da arca Aonde tinha Quatro quartos Noé não botava Cinco Aonde tinha Degrau De seis Aonde tinha escada De seis degraus Noé não botava Nem seis Nem cinco E nem botava oito Era o modelo Tem muita gente Que quer exatamente Por não ter nada a ver Ele quer deturpar O modelo Deus diz Anda sim Ele diz Não é por aí Me faz isso Ele diz Vou fazer Mas não é o que você está pedindo As pessoas agora Querem andar No seu próprio modelo Quando Deus Deu para Noé Um modelo Ninguém acreditava Noé Martelou 120 anos Nunca saiu Do modelo Noé 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 virou Chacota Murilo Da turma Sabe o que Que vem na minha cabeça Murilo Quando eu penso Noé Construindo uma arca Virou referência De chacota Na cidade Vem cá Vem cá meu irmão Onde fica a casa Do seu Ibrahim Seu Ibrahim Ah você vai Seguinte Pega essa rua Aqui direto Quando você vê Um trambolho Um trambolho O que é que é? Um troço esquisito Quando você vê Um troço esquisito Do teu lado esquerdo Você anda na primeira rua E vira direita Mas que troço esquisito Quando o cara Estava andando Ele olhava e dizia Deve ser isso aqui O troço esquisito Mas aquilo que o mundo Da época Ainda que os deturpadores Chamavam de esquisito Era a arca modelo Que Deus tinha pedido Olha aqui O que Deus está falando Comigo aqui agora Quando você anda No modelo de Deus Vão te chamar de esquisito Vão te chamar de chacota Vão te chamar do que é Vão te chamar de crentinho Vão te chamar de crentão Vão te chamar de santinho Vão te chamar de crentão Não importa Continua martelando Você é o modelo de Deus Quantos aqui são o modelo de Deus Levante a mão Dê um glória Esteja de pé querido Eu não quero passar mais As pessoas faziam chacota Olha para mim Não é interessante Que fazem chacota de você? Não é interessante? Como é que você está usando Essa roupa? Você é maluca É doido É o modelo da arca Ai você é doido Esse calosão Com essa gravata É o modelo da arca Agora se eu viesse também Com uma calça aqui embaixo Vocês vão dizer Eu sei que negócio é esse O pastor está tão carnal Era para bater palma Eu queria ver Se eu chegasse aqui Eu queria ver Eu queria ver a juventude Se eu ia dizer Pô que pastor legal Eu quero ver O que eles iam dizer Se eu chegava aqui Com a calça Eu quero ver Eu quero ver se você ficava Nessa igreja Moço Eu quero ver se tu dava A tua cabeça Para me orar E santificar Pode me chamar Do que quiser Deus me chama Da arca do modelo Deus te chama Da arca do modelo Ah pastor Não pode A juventude hoje Está disparada Eles tem que ter aí Um test drive Mentira Existe um modelo Para noiva Existe um modelo Não tem Oh Rala Meu Deus Eu tenho que parar Eu tenho que parar Existe um modelo Felipe não sai do modelo Meu filho Não sai do modelo Meu filho Dani não sai do modelo Ei Tânia Não sai do modelo Opreiro não sai Diga para quem Está do teu lado Não sai do modelo Não sai do modelo Não sai do modelo Não 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 Deixa fazer chacota de você Sabe por quê? Um dia o do luvo vai vir e a porta vai se fechar Pode rir da pregação Pode rir Deus vai te chamar a atenção Pode fazer chacota Pode fazer Pode fazer Agora olha aqui para mim Uma coisa chama-se inocente Outra coisa chama-se rebelde Não estou pregando para agradar Eu estou pregando para salvar Aleluia Eu estou pregando para te agradar Eu estou pregando Deus mandou te pregar Não é para te agradar Deus mandou te dar essa palavra para te salvar Ele te ama meu irmão Ele te ama minha irmã Ele quer te salvar querido Ele quer te levar para o céu Céu não entra qualquer coisa No céu não entra qualquer coisa E eu termino dizendo Sabe o que aconteceu? A porta fechou E todo mundo foi batendo no mar No modelo Abre-se o Noé Abre-se o Noé Desculpa querido Deus já fechou Abre Olha aqui Quem sou eu para dizer Que essa geração Vai ser a geração Que vai experimentar A vinda de Jesus Mas eu estou esperando ele No próximo segundo Não veio No próximo Não veio No próximo Não veio No próximo Não veio No próximo Não veio Mas eu espero No próximo Não veio Mas eu espero No próximo Porque convém santidade Se não vier hoje Eu espero amanhã Mas se não vier amanhã Eu espero para depois da manhã Uma coisa é certa Eu não vou ficar fora do modelo Enquanto não pereceu todos eles Mas sabe o que aconteceu E é isso que eu bonito De toda a mensagem Eu quero fechar agora Obrigado Espírito Santo Ele disse o seguinte Deus manda te dizer uma coisa Ainda que essa geração É corrompida Mas eu sei quem são Os meus modelos Eu sei aqueles que me obedecem E cair E cair Deus simplesmente virou E disse Agora não é Não vai entrar só você Entra você Tua mulher E os teus filhos Dentro da arca As tuas novas Entra dentro da arca Se você pensa que eu quero só pastorear vocês Vocês estão enganados Eu quero pastorear minha casa Minhas filhas são perfeitas Não são perfeitas não Assim como todos nós não somos Quantos dizem amém Mas eu me rejeito Entra dentro da arca E as minhas filhas ficam do lado de fora Ah pastor Tu sabe que é né Aqui no Canadá A gente agora É o desejo deles Não quero vir à igreja Minhas filhas Deus falou Coloca dentro da arca Coloca dentro da arca teu filho Alô mamãe Aonde está teu filho Alô papai Aonde está teu filho Seja o modelo de Deus E os teus filhos vão entrar Dentro da arca Josué já dizia Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Repita comigo Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Sapa bala o inferno Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu não quero saber Se o tempo de Noé foi deturpado Eu sei que o tempo de hoje está Mas eu sou o modelo de Deus Querido Duas coisas você pode fazer nessa noite Fecha teus olhos Por gentileza Reclina a sua cabeça Olha Do fundo do meu coração Eu amo todos vocês De coração Amo Amo Porque eu tenho coração de pastor Eu amo Agora o Senhor ama muito mais do que eu E essa mensagem não é Não é para te machucar Essa mensagem não é para te ferir Essa mensagem não é para botar você com raiva Essa mensagem é para Que Deus está te dizendo Eu te amo meu filho Eu te amo minha filha Se hoje você ouvir a minha voz Ouça a minha voz Eu estou falando contigo Eu não quero que você se perca meu filho Deus está falando contigo nesta noite Eu não quero que você se perca minha filha Eu não te salvei para você se perder Eu não te escolhi para você se perder Você foi escolhido antes do ventre Antes do ventre da sua mãe Não é para você se perder Agora você tem duas atitudes A primeira É fazer de conta Que essa mensagem não é para você Que você nem gostou Mas a segunda Você pode ter essa atitude Senhor Me ensina a ser um modelo Eu não quero ficar não Senhor Porque eu sei que a tua vinda está próxima Não me deixa ficar para trás Senhor Tem misericórdia de mim Oh Deus Eu quero orar com você nesta noite Eu quero Se tem alguém que quer aceitar a Jesus E não ficar fora Eu quero orar por você Eu quero orar por você E você também que de repente se sente Você ouviu e disse Senhor É comigo É comigo Eu preciso Eu quero ser um modelo Eu quero Vem aqui a frente Não olha para ninguém Não olha para ninguém Tu não tem satisfação a dar a ninguém Não olha para ninguém Saia do teu lugar e vem aqui Eu quero orar por você Essa é uma noite Deus te abençoe querida Pode vir bem a frente Deus te abençoe Deus te abençoe É isso aí mesmo Luiane Ninguém tem nada Ninguém tem nada com isso Que a tua vida É você e Deus É você e Deus É você e Deus Essa mensagem é para criança Essa mensagem é para adolescente Essa mensagem é para jovem Essa mensagem é para adultos Essa mensagem é para outro leiro Essa mensagem é para você que está assistindo Eu não posso ficar Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu não tenho satisfação da minha vida A dar para ninguém Mas a Deus que me chamou Eu tenho A Deus que me escolheu Eu tenho Ele eu posso Tem mais alguém Saia do seu lugar Vem aqui a frente Tem mais alguém Que se sente fraco Tem mais alguém Que se sente oprimido Deus te abençoe querido Vem mesmo Vem já Venha 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 Jesus Está te chamando Venha Jesus Está te chamando Venha Jesus Está te chamando Laracho Demanda Lagaia Meus parabéns Meus parabéns É Jesus Não é pastor Não é homem Mas é Deus Que está te chamando Alguém pode dar glória Alguém pode dar glória Alguém dá um prazo de glória Sem a tua presença Sem a tua presença Sem a tua presença Eu não posso Não consigo Ficar sem ti Eu não posso Não posso Sem a tua presença Eu não posso Ficar Sem olhar para ti Sem olhar para ti Tem mais alguém Tem mais alguém Tem mais alguém Eu prometo Esse é o último pedido Agora vou dizer uma coisa Deus me livre De te amedrontar Deus me livre De te ameaçar Mas a partir de agora Agora é você E Deus É Deus E você Mas a oportunidade é tua Jesus está te chamando Jesus está te chamando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opera a Deus Opera a Deus Ora querido Vocês que estão aqui de frente Comece a abrir Abre seus lábios Meu Deus É avivamento É avivamento É avivamento Me ajuda Luiz Me ajuda Luiz Vem aqui a frente Orar com alguém De intercessores Me ajuda Alaba sui de comanaga Oh Ramanaga Xandarabagé Obreiro me ajuda Obreiro Eu quero que você Vai uma pessoa E vai junto Intercede Luta Briga Com a managa Xaia Em nome de Jesus Graça Minha filha Orama Magaxaia Me ajuda Eu não posso viver Eu não posso viver Ele é muito forte Seu já para aqui Eu não posso viver Sem a Tua presença Eu não posso, eu não consigo ficar sem mim Eu não posso viver, eu não posso viver Eu não posso ficar sem onde há para mim Dê glória, Deus Dê glória, Deus Mostra a tua insatisfação, mostra, mostra Vem querido, vem, vem, Deus parabéns Vem mesmo, vem mesmo É Deus chamando, é Deus chamando Aleluia Tô uma pessoa aceitando Jesus aqui Oh Jesus, louvado seja o nome de quem? De Jesus, de Jesus, adora a igreja Me ajuda a igreja, me ajuda a igreja Me ajuda a igreja É algo de sobrenatural nessa noite Eu não posso viver sem a tua presença Eu não posso ficar sem olhar para ti Eu não posso viver sem a tua presença Eu não posso, não consigo ficar sem ti Eu não posso viver sem a tua presença Aleluia 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 Você que não está assistindo em casa Deus seja contigo Deus te batize aí Deus te guarde aí Eu não posso, não consigo Poder, poder Assim como foi os dias de Noé É a venda de Jesus Cristo Oh 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 Jesus Jesus Renova Senhor Renova em línguas estranhas Renova em línguas estranhas Renova em línguas estranhas Jesus está renovando em línguas estranhas Batiza, batiza, batiza Renova, 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 renova E renova, 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 renova Fala em línguas estranhas Bota pra fora Bota pra fora Oh Aleluia Senhor Senhor Teu povo Teus filhos Tua igreja Tua noiva Povo escolhido Tu é maravilhoso Tu é santo Tu é querido Tu é poderoso Tu é o mestre Tu é tremendo Salva Cura Batiza Liberta Sustenta Levanta Essa igreja Ela veio pra fazer diferença Esse povo Entrou aqui em Toronto Entrou no Canadá É pra fazer diferença Nós chegamos aqui Pra fazer diferença Os obreiros daqui É pra fazer diferença Eu não posso ficar Sem olhar para ti Aleluia 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 Olha o poder Uriá Decanta lá Acharamanagashurimikomanai Acharamanagashurimikomanai Ei Ai 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 Perdoa gente Vocês me conhecem Mas o fogo tá descendo O poder tá se alastrando Deixa Deus ser Deus Dentro da casa de Deus Deixa Deus ser Deus Na casa de Deus Acharamanagashurimikomanai Aleluia 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 Eu não posso ficar Sem olhar para ti Mais um casal Que estava afastado Voltaram pra Jesus E foram renovados É o poder de Deus Filipe É o poder de Deus Filipe É o poder de Deus Carlos Uh Oh Oh Aleluia Aleluia Dê um abraço No teu irmão Dê um abraço Na tua irmã Você que tá aí no banco também Cumprimenta Dê um abraço No teu irmão Oh Aleluia Dê um abraço Aí no banco Abraça alguém Cumprimenta alguém Oh Aleluia Louvado Ai Acharamanagashurimikomanai Ai 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 Meu Deus Que é isso 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 Oh, o que é isso? Oh, a igreja alemã Deixa a tua mão, me ajuda Adore a Deus Ai, 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 ai Aleluia, aleluia Eu estou querendo parar Mas não consigo Eu estou querendo Se você quiser, você pode ter o DVD desse culto Oh, o Ramana Vagã Oh, Deus do céu, Senhor Oh, yeah Oh, aleluia Oh, aleluia, queridos 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 dessa terra Meu Deus, e agora? Oh, mais, que bom Oh, aleluia, querido Que bom, valeu, querido Isso não é Valeu Aleluia, queridos Aleluia Aleluia, que bom A paz, querida Aleluia Hoje é o dia Guarda Bota isso na agenda Bota isso na agenda Bota esse dia na agenda Queremos avisar a igreja Oh, eu queria ver a alegria de vocês Chegaram mais cinco pessoas Que vieram do evangelismo do brasileiro Ei, dê um aplauso Obrigado Obrigado Marcos, Giovana, Lucas Sibila e Taís Uh Queridos Nós vamos agora Isso é crente na moda, meu irmão Crente na moda Não tem vergonha de dar glória Crente na moda Não tem vergonha de chorar Ai, 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 ai Uh Oi Meu Deus Meu Deus, gente Desculpa, gente Deixa Ai Eu não sei se eu peço desculpa Meu Deus Mão fogo Deixa Uh Uh Esturrar Rica, manda, lavagar Meu Deus, querido Cê sabe Manda, lavagar Cê sabe Uh Uh E agora E agora Como é que apaga isso, Luiz? Como é que apaga isso? Uh Deus te abençoe na sua casa O Senhor te abençoe na tua casa O Senhor rompe a tua casa O Senhor destrona Todo o mal na sua casa Eu te abençoo no nome de Jesus Temos aqui três pedidos de oração Quero chamar aqui os aniversariantes Maria Eva Ribeiro Tina Mou Missionária Rosa da Costa Vem cá Vem cá, minha loura Meu querida Com você Oração e abraço Nunca é demais Deus te abençoe, querida Deus te abençoe Vicente Silva Vem cá, meu amigo Campeãozão que aniversariou Christophe Gomes Luana Santana Chega aqui, querida Maria Isabel Nascimento Jéssica Lopes Germão Palmares A arca da oração Está indo para a casa Dos diáconos Ivan e Madalena Vem cá, queridos Vocês já chegaram E o prêmio é carregar a arca Meu Deus Deus te abençoe, querida Pastor, o senhor está suando tanto E o que o senhor faz? Toma o banho E bota a roupa para lavar Acabou Mas não saio do modelo da arca Não saio do modelo da arca Deixa eu parar Queridos Nós vamos orar por os aniversariantes E logo após estaremos orando também Pela mãe do presbítero Genilso A nossa querida Dona Terezinha Ela vai passar por uma cirurgia Terça-feira Pedido de oração também Pela viagem da nossa irmã Edmara Se ela estiver aqui Chama ela aqui para a gente orar Ela está trabalhando ali dentro Deus te abençoe Também a irmã Bianca Estará fazendo uma cirurgia Nessa semana Vamos orar pela Bianca Quinta-feira Orar pelo Timóteo Maximiliano Custódio Que está na enfermidade dos olhos E vai passar por uma cirurgia O pai Da nossa querida Irmã Eliette Esposo do nosso querido Irmão Regis Nós vamos orar pelo seu papai também E pelo vovô da tia Da irmã Paula Rocha Vamos orar por ela também Pelo vovô dela Querido Estende a mão aqui Em nome de Jesus Pai Diante da tua presença Eu não tenho palavras Para te agradecer Deus O milagre dessa semana Foi sobrenatural Obrigado pelo que o senhor fez Nesta manhã O que o senhor fez Nesta noite Salvação Renovação Em língua estranha Oh meu Deus Coisa linda Sabe O que eu mais te amo senhor É que O senhor é especialista nisso E só o senhor Eu quero deixar bem Bem Diante da câmera Internet Igreja Igreja Recebe o carinho Recebe o carinho da tua noiva Por tudo que o senhor fez aqui Nós sabemos que não é homem Quem faz Mas o senhor Senhor eu te agradeço E te peço Pelos teus filhos Que estão aniversariando Senhor a vida Da irmã Eva A vida Senhor Da irmã Dina Mouro Da minha esposa Senhor Missionária Rose Do Vicente Paizinho querido Muito obrigado por ele Pelo Cristof Gomes Pela Luana Santana Senhor Muito obrigado Maria Isabel Nascimento A Jéssica Lopes Nosso querido irmão Xermas Palmares E também eu quero pedir Pela viagem Da irmã de Mara Leva ela em paz E em segurança Senhor amado Diácono Ivan Diaconisa Madalena Arca Estão indo pra casa deles Senhor E eu tenho certeza Senhor Que eles vão liberando Palavras proféticas E bênçãos E eles vão recebendo Na mesma medida Que aos aniversariantes O Senhor dê a eles Muitos e muitos E muitos E muitos Anos de vida Em todas as sortes De bênçãos Na sua presença E eu te peço Senhor Pelo papai Da irmã Eliette Dessa enfermidade Senhor cura O Senhor pode curar Antes de passar Nas mãos do médico Mas Senhor Se a mamãe Do irmão Genilso Se a irmã Bianca E o papai Da irmã Eliette Tiver que passar Pela mão dos médicos Como está previsto Não seja As mãos dos médicos Mas seja A tua mão Usando as mãos Do médico Senhor E dando a ele Papai Toda a sabedoria Pra que ele se saia Bem com saúde Deu uma recuperação Fantástica Pra ele Te agradeço Também pelo vovô Da nossa querida E o tio Também Da irmã Paula Rocha Visita Senhor Com saúde Com cura Sobretudo Salvação Muito obrigado Pela tua igreja Muito obrigado Por aqueles Que nos assistem Via internet Que Deus seja com eles Senhor Agora que nós vamos A tua igreja Aqui Membros Congregados Obreiros Líderes Todos aqueles Que trabalharam Lá fora Aqui dentro Senhor Cantina Abençoa eles Tremendamente Senhor Recompensa Cada um deles Senhor Obrigado Pelos visitantes Traga eles Mais e mais E mais Porque esse É o teu desejo Que eles não Fiquem fora Da arca Leva-nos em paz E em segurança Para os nossos lares Nos dá uma noite Maravilhosa De paz Uma semana De conquista E de vitória E no teu nome Eu quero profetizar Que será uma semana De prosperidade Espiritual Física Material Legal Sentimental Emocional Acadêmica E financeira Supra a necessidade Dos teus filhos Senhor Surpreenda eles Senhor A todos aqueles Que tem emprestado O barco deles Investido Que eles tem Na tua obra Surpreenda Senhor Esta semana E este mês Que os peixes Grandes Corram Para as redes Dele Eu os abençoo Com todas As sortes De bênção E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus Comunhão Consolação Do Espírito Santo Seja com a noiva Do Cordeiro Abençoando Guardando E preparando Ela cada dia Para se encontrar Contigo No nome De Jesus Quantos dizem amém Dê um aplauso A Jesus Querido Obrigado Visitante Volta de novo Deus abençoe Abraça teu irmão Cumprimenta tua irmã Em nome de Jesus Então eu direi Atenção Atenção Comentei só Vai estar sendo servido Santa Ceia Aqui do meu lado direito Vai ser servido Santa Ceia Para quem não participou Vem aqui